oi gente tudo bem com vocês espero que sim comigo está tudo ótimo no vídeo de hoje eu vim trazer a parte 7 da história de viver chiclete como vocês sabem né eu tô me sentindo bem à vontade aqui com vocês eu tô me sentindo em casa então apareço de todo jeito e hoje está um calor por isso que eu tô assim gente pelo amor de deus hoje está fervendo e é isso então vamos pro vídeo que hoje também é muito bom todo dia eu falo isso não tá falando sério brincadeira de mal gosto é essa eu tô falando sério não tem mesmo você dizer que eu era o amor da tua vida mas eu sou assim o que eu queria te dizer é que o que eu senti por você foi maravilhoso maravilhoso mas passou a sonada você nunca foi de lua assim sempre fui o que eu tô tentando te dizer eu brinquei com você esse tempo todo disse que ia casar comigo e você acredita você não era mentira sou uma mulher rica você tem o que as posses você tem muito diferente você sempre soube disso está me desprezando não estou querendo dizer pra você você foi um brinquedinho mas mesmo fiz com você o que eu bem entendi quando eu quero uma coisa eu luto faço bato o pé até eu conseguir depois que eu consigo uso abuso e depois sabe o que eu faço eu jogo fora usei e abusei de você um brinquedinho 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 sempre se fosse melhor eu te mato depois eu me mato não posso te matar porque eu te amo quem ama não mata eu vou embora eu acho melhor a gente não se vê mais eu também acho nunca mais então eu vou embora boa sorte na sua vida a vida não é ter a menor graça sem você você já já encontra uma pessoa à sua altura ai gente a vivi foi tão dura com chiclete sério fiquei com tanta dó dele gente quem sabe você não encontra um outro brinquedinho idiota como eu desculpa te chamar aqui viu tô arrasado vivi largou de mim mas vocês se amavam tanto eu achava que era gente sabe que ela me disse que eu era o brinquedinho dela aí doeu não sei como é que você segurou essa eu tava pronto pra fazer uma loucura que loucura eu ia matar ela matar não sei eu matava ela e depois eu me matava meus tempos de justiceira acabar e você também chiclete não ergue mais a mão pra ninguém você tá muito bonzinho pro meu gosto eu budei também não tinha coragem de erguer a mão pra essa mulher eu amo ela demais e agora como é que fica obrigado mas meu sentimento era verdadeiro se ela brincou comigo não brinquei com ela eu entreguei meu coração para uma mulher que não merecia eu tô arrasado meu coração é terra devastada mas eu sou homem homem vai enfrentar é uma dor tão grande que você não pode imaginar essa daqui é a vivi minha amiga vi esse daqui é meu primo chiclete só fica o resto do seu beijo na minha boca casa comigo é um homem que tem que pedir mulher em casamento quem pede sonho precisa responder claro que eu caso com você eu tô coragem pra dizer que não ai gente eu ainda acho que se ela contasse pro chiclete ela não estaria sofrendo do jeito que ela tá sério era melhor ela contar eles iam resolver esse negócio juntos eu chego apaixonado e saio arrependido eu esperava você aqui agora vivi já deve ter dado alguma notícia a gente vai se casar eu não vejo nenhum motivo pra comemorar tenho certeza que a gente vai ser muito felizes trouxe um anel pra você um anel? um anel de noivado se pergunta eu não posso como é que é? você quer me fazer de idiota de novo? eu não consigo eu não quero eu sei tudo sobre chiclete eu sei onde ele mora você vai se casar não gostei do jeito dele nem eu ele tá obcecado eu tô com medo chiclete? emergência? ó eu vou dar questão negação vivi chiclete foi atropelado chiclete foi atropelado revi se for falar pro outro que não ia casar agora ele foi lá e atropelou o chiclete coitada gente da Vivi mas se ela contasse pro chiclete isso já tava resolvido tenho certeza você que estaria aqui hoje tem um plantão cheguei agora o que que eu vi? pela merda a impressão é que foi de propósito vai cantar ele tá lá fazendo os exames com as costelas fraturadas e a perna também fazendo o que aqui? Maria da Paz me telefonou aí bagulhão na hora que a coisa aconteceu ele já pode ir pra casa obrigado me levam pra casa Maria da Paz não posso levar você isso Maria a gente tem que esperar o Amadeu o que que aconteceu? tava numa rua aí veio um carro do nada e jogou na sarjeta mas o que que isso te interessa também? ui eu fiquei preocupada preocupada com o seu brinquedinho história essa de brinquedinho pois eu te explico e aí como é que tá? você tem que ficar de molho a minha mãe ou a Marlene vem cuidar de você você é Vivi vocês terminaram mesmo? largou de mim gente eu achei que ela gostava tanto de você disse que eu era só um brinquedinho pra ela daqui a pouco eu tô pronto pra outra disse coração dele ela fez doer mais do que essa acidez ai gente tô falando que eu tô com dó dele mas também quando ele descobriu o que que o Camilo tá fazendo é pra estourar os miolos dele meu pano tá pronto Ramilo Vivi que surpresa será que a gente pode conversar? vamos no café? o que aconteceu? você vir na delegacia? liguei você tava no plantão eu ainda tô no plantão tenho que voltar porque tem inúmeros casos pra eu resolver você dedica o carro a noite não é isso? sim muito você sabe do que eu tô falando o chiclete foi atropelado atropelado? lamento muito você é cínico você atropelou ele eu tava no meu plantão e daí? você atropelou o chiclete antes do seu plantão você me avisou que sabia tudo dele o endereço onde eu morava quando eu disse pra você eu conseguia casar com você você me apenaçou é onde você é capaz de ir você sabe do passado dele tem muita gente que não se vingar do chiclete ele só teve um acidente ele teve sorte só um acidente quer dizer que ele teve sorte podia ser pior eu caso com você não tá dizendo isso pra desistir depois eu já disse que eu caso com você não vou voltar atrás ótimo agora que a gente já encaminhou os papéis a gente pode se casar tá tão desanimada pra escolher um vestido com tanta opção pois é rapaz tem muita opção só que a opção de macho não é esse que ela quer ela quer o chiclete não o Camilo tô meio desanimada mesmo pensa que você é Vivi Guedes levanta essa cabeça você escolheu casar então você escolheu casar case bem case bem eu acho que eu tive uma ideia vou escolher é um vestido muito, muito, muito especial só não entendo porque que você quer morar separado nós temos uma casa tão grande acho melhor a gente ter um uma casa só nossa boa tarde boa tarde ela trabalhou como governanta pro meu irmão a Vivi não precisa de uma governanta eu estou as ordens pra o que for necessário é um conforto a mais pega um café pra gente por favor com licença uma mulher horrorosa ai credo se o Camilo faz questão eu se fosse você me livrava daquilo eu não vou brigar o Camilo quer uma governanta deixa ele chiclete tem uma notícia que não é muito boa pra te contar Vivi vai se casar tenho certeza o Amadeu me chamou pra ir no casamento não estou com cabeça pra isso mas vai ser hoje acho chiclete casinha você está bem? muito bem eu quero ir nesse casamento mas não vai não ser onde é mas o Amadeu sabe me dá o endereço do Amadeu chiclete não vai apontar nada nesse casamento ai Maria da Pai você não deveria nem ter falado pro coitado não ir lá sofrer você foi falar agora tem que ir mesmo tá certinho tem que ir lá ver vê se ela casa mesmo eu só quero ir no casamento da Vivi chiclete já está andando? mais ou menos né quero tudo sair imaginei quero ir no casamento da Vivi melhor você não você não está entendendo eu vou no casamento da Vivi eu preciso entende? o que aconteceu? o que o chiclete está fazendo aqui? que mico você não diria ter vindo chiclete tem que estar aqui tem que ver ver? não vai aprontar hein? me deixa vai Amadeu que bem é essa de vir de preto? é assim que eu me sinto de luto ainda dá tempo de você desistir Vivi estamos aqui pra te apoiar vamos parar com essa conversa aqui na beira do altar tá decidido já Camila aceita a Virginia como sua legítima esposa sim Virginia aceita Camila como seu legítimo esposo aceita quero fazer um brinde a você Vivi e a esse casamento ao nosso amor fala alguma coisa Vivi esse Abidia também meu Deus não se toca tá achando que que ela gostava do chiclete e agora ela gosta do Camilo todo mundo percebendo o clima e ele assim é os meus convidados estão aqui os meus amigos mais próximos a família do Camilo eu não tenho motivo nenhum pra erguer um brinde já que vocês insistem eu ergo e eu vou dizer o que eu penso desse brinde olha assada o que você fez no brinde olha assada fez você nunca ergueria um brinde a esse caso não me desafia você não quis casar pois então agora aguenta como você não quis viajar acho melhor a gente já se preparar pra nossa primeira noite já trouxeram as minhas malas no quarto? já vou tomar um banho me avisa quando você estiver pronto Vivi vai dormir Camilo que brincadeira é essa? vizinha tô quase chegando ai eu me atrasei perdi a hora só que o casamento tava com a cabeça cheia vai terminando com a Silvia tá? que eu já chego Betta a porta deu um problema aqui seu Camilo não deu ordem para abrir abre isso Betta só quando seu Camilo der permiss é Vivi é Vivi eu ainda continuo nessa será que se você tivesse contado por chiclete você estaria passando por isso? enfim né e o outro tá aqui querendo comer meu carregador que? descarregou ô e aí? desculpa ter vindo assim eu tô arrasado cara até o último momento sei que a Vivi não ia casar com aquele cara eu tava lá acho que eu vou voltar pra Rio Vermelho você já vendeu a fazenda? ainda não não fechei negócio dá pra voltar atrás vou voltar pra minha casa e você vai embora quando? só vou pegar a mochila tenho que ir embora logo mas eu volto pra te dar um abraço a cidade aqui só me deu dor no coração descansou bastante Vivi? vocês me deixaram trancada essa mulher me deixou trancada aqui o dia todo o senhor não deu permissão para abrir a porta com licença você tá maluca? ela precisa o que de permissão pra abrir a porta pra mim? eu achei que você preferia continuar trancada você tá louco? não tem nenhuma tomada para carregar a porcaria do meu telefone não precisa de adaptador bora só lamento pelo chiclete ele já foi atropelado tomara que não aconteça nada mais grave pelo amor de deus você não pode deixar trancada aqui o dia todo não posso e nem vou eu só fiz isso pra te mostrar Kim manda você entendeu agora? seu Camilo tem uma amiga da Vivi na sala Kim? a Kim? pronto gente agora a Kim vai perceber e vai tirar a Vivi dessa tomara né? porque a Kim também as vezes é burra viu? obrigado Berto eu quero falar com a Kim se você disser qualquer coisa sobre o que tá acontecendo eu já sei Vivi a gente ficou o dia inteiro plantado lá te esperando tudo bem né? você tá aí plena inteira? tô plena deitei um pouco mais e cochilei desculpa mas isso não é do seu feitio casamento muito cansativo querido você não pode ficar roubando a Vivi da gente assim não eu já combinei com ela eu não vou proibir ela de aparecer na internet mesmo porque já faz um bom tempo que homem nenhum pode proibir a sua companheira de absolutamente nada é só modo de dizer meu amor amanhã a gente pode contar com a sua presença tchau Camilo tchau satisfeito? você se comportou bem na frente da sua amiga agora volta pro seu quarto não vou voltar vou comer alguma coisa nessa casa tem alguma coisa pra comer Berta? o senhor quer alguma coisa? eu não tô com fome volta pro seu quarto Vivi eu quero comer eu tô com fome volta pro seu quarto Vivi tô te pedindo solta você guarda a chave Camilo Vivi a sua mãe a Vivi tipo tá deixando ele mandar em tudo sério eu achei que ela ia pisar mais o pé né depois que casou ele que se vire mas enfim fazer o que vamos ver se a mãe dele a mãe dela percebe né quer falar com a minha mãe? eu trago a sua mãe até o quarto mãe que bom te ver saudade meu amor a gente faz uma visitinha rápida pra te convidar pra ir uma luta de boxe comigo justo hoje eu combinei com Camilo você tá bem minha filha? tá tudo bem? vamos saber que você tá bem leva até a porta eu acompanho a senhora rápido aberta leva bom saber que você tá bem é um beijo tem alguma coisa acontecendo não sei o que que é porque eu não sei onde achar o chiclete acho que ele é a única pessoa que vai poder nos ajudar ele não aparente ajudar a Maria da Paz? Maria da Paz não tá mais na fábrica de bolos acho que hoje eu posso descobrir onde ela mora bobagem procurar o chiclete Camilo é o melhor marido pra Vivi o que é isso? tem alguma coisa de errado lá com ela Berta abre por favor tô com fome Berta desculpa eu ter vindo assim precisava falar com o chiclete ele está lá em cima no quarto terminando de arrumar a mochila arrumando a mochila? pois é mulher você não tá vendo que a Vivi quebrou o coraçãozinho dele? ele vai embora ele vai ficar aqui fazendo o que? vendo ela passear com o outro? ele fica até a inauguração da confeitaria da Maria ele volta lá pra terra dele poderia falar um instante com ele? oi chiclete? ô dona Beatri, entrei foi a Hélio que me deu seu endereço tô indo embora porque depois que a Vivi casou não tem mais sentido eu ficar aqui por favor não vá por favor tô pedindo o que aconteceu? eu não sei mas é com a Vivi tem alguma coisa errada naquele casamento eu não sei exatamente o que é sei que você ama muito a minha filha mais que tudo então por isso que eu vim pedir a sua ajuda eu não tô sabendo o que fazer deixar o Fico pela Vivi eu fico mas eu tenho que dizer uma coisa o que é que você tem pra me dizer? quando a senhora fala assim com o coração apertado pela Vivi mas ela me magoa ou de um jeito que não tem como perdoar não ela disse que eu só fui um brinquedinho pra ela não tem alguma coisa errada eu conheço a minha filha jamais usaria um homem como um brinquedo ela disse na minha cara se eu tivesse vergonha na cara eu ia falar pra senhora que eu não tenho nada a ver com isso não sei chiclete mas é que as vezes a gente não tem o domínio sobre o próprio destino motivos da Vivi qual motivo pra abandonar um amor? meu amor por ela era especial eu achava que o dela era também eram sim, eram especiais um pro outro ai chiclete se você soubesse o que a Vivi tá passando pra você não ser preso coitado ele nem sabe também que ela não falou porque ela não falou ainda tô com isso na cabeça eu gostava muito de ver vocês dois juntos o amor verdadeiro que ela tinha por você por isso que eu tô pedindo ajuda falou com ela eu falei mas eu não falei nada específico aparentemente tá tudo normal mas eu sei eu sei tenho certeza que não está o coração de mãe eu vou descobrir você vai ficar vou ficar lá Vivi eu fico tava morto de fora ela vai me agradecer por esse regime forçado te agradecer do que? de ficar presa naquele quarto acabei de chegar do meu pé então eu não vou descansar e eu vou fotografar a gente já se deu tão bem já isso no passado antes do chiclete aparecer mas eu nem vou falar nisso Berta você tá disponível? sim senhor pra acompanhar a Vivi mais tarde nas fotos eu não preciso de um cão de guarda se a Berta não for é impossível você fotografar você aceita a companhia da Berta? aceito oi pessoal essa aqui é a Berta você veio fazer o que? quer fazer foto? vim ajudar a Vivi dá um pulinho comigo no camarim aqui me explica só uma coisa o que essa mulher tá fazendo aqui? ai gente a Kim também é muito burra viu o que ela passou ela não queria casar tá toda estranha e ela não se toca que o Camilo tá chantageando ela enfim fazer o que? só a novela mesmo pra ser assim ela veio só me acompanhar vou me trocar bom eu vou ficar te esperando não acho que devo usar esse vestido essa mulher agora vai ficar dando opinião nos seus looks? sempre usei o que eu gosto eu acho que não deve usar você é uma mulher casada Vivi você vai cair nessa? ele não vai gostar pode fazer só uma fotinho até eu conseguir mostrar pro Camilo e daí eu decido amanhã foi as mãos do Camilo agora está eu resolvo amanhã tão rápido gente o chiclete tá na cola eu tenho dó desse Camilo quando o chiclete pega ele enfim é isso eu espero muito que vocês gostem vamos parar por aqui eu acho que vai ter mais um vídeo da história de como é o nome? meu Deus do céu Esmeralda José Armando hoje por isso eu trouxe esse hoje de manhã e até o próximo vídeo tchau deixa o like, curte e comentem que é muito importante até o próximo vídeo tchau